Neste primeiro semestre de 2011, a Universidade Fevale está oferecendo diversos cursos de extensão. Confira na entrevista de Júlio Patrício um curso focado no marketing. A Fevale está promovendo mais um curso de extensão, de marketing no mercado de luxo. Para conversar conosco está aqui a consultora Manuela Gonçalves. Manuela, conta pra gente um pouquinho do curso. Bom, durante meu mestrado em marketing, eu fiz um curso de marketing de luxo na França. Então a professora Vera, que é a coordenadora desse curso de extensão, me convidou para dar esse curso aqui. Então esse curso consiste basicamente na parte estratégica do mercado de luxo, quem são os players, exatamente as estratégias que eles usam no marketing desses produtos. E também vamos estudar a parte do consumidor. O que o consumidor busca quando ele compra produtos de luxo e tal. E conta pra gente também um pouquinho de como vai ser passada essa temática para os alunos. Bom, serão sete aulas e a maioria dessas aulas vão ser apresentadas em PowerPoint. E vai ter uma aula que é especial, que nós vamos a Porto Alegre conhecer um pouco do mercado em loco. Vamos ver as estratégias sendo aplicadas nas lojas e também um pouco de consumidores utilizando os produtos de luxo. Ok, muito obrigado. As inscrições podem ser realizadas pelo site www.fevale.br barra extensão. Mais informações pelo telefone 3586 8822. Para a TV Fevale, Júlio Patrício.